Seu Anésio, seu Anésio, seu Anésio, seu Anésio, seu Anésio, seu Anésio. Que lazer que você tá falando, rapaz, tá ficando bobo. O doutor, ele autorizou a verdinha, a verdinha. Você já tá indo pra amarelinha. Que coisa não. Você tomou água hoje? Não, já não. Eu não tô pato. Tá bem arisco hoje, né? Tá bem arisco, olha lá. Você não vai ficar brava. Você não vai ficar brava. Você sabe? Aquelas taças que veio, hein? Taça? Sei, eu sei qual que é. Uma dúzia de taça no sacolinho. Uma dúzia? Uma dúzia. Onde que você viu isso? Tá lá vendo onde eu vi? É uma dúzia. Quebrou? Doze não é uma dúzia? Quebrou? Não, mas é doze que tem lá. Eu não olhei direito. Eu não olhei direito. Eu pensei que era meia dúzia. Por quê? O que que tem essa? Você pensou que era uma dúzia? Eu pensei que era meia dúzia. Não, senhor. Uma dúzia. Tem dois pacotes com seis cada uma. Ah, tá bom. O que que você vai fazer com essas taças? E eu peguei nela hoje assim, ó. Ai. Quando eu puxo. Quando eu puxei nessa altura aqui, derramou. Eu sabia. Se você sabia por que que tava rasgado o papel, por que que não tirou já então? Eu não sabia que tava rasgado. Eu sabia que você ia fuçar. Eu sabia que você ia fuçar. Porque se eu sabia também, a gente não tinha tirado. Olha, ela caiu nessa altura aqui. Entortou. Entrou duas. Fei duas. Rapaz. Olha, gente. Tem que ter força, meu. Porque o véio é fogo, cara. O véio é fogo.